Música Boa noite a todos os diplomatas e embaixadores Estamos aqui depois de um grande período Novamente, direto do Ladeiro do Cego Diplomata Clevão Boa noite pessoal Vamos gravar mais um TV Teóricos O quinto TV Teóricos Ficamos um longo período Meio distante Mas não estava um momento Tão favorável Mas nem é por esse motivo Muitas dificuldades técnicas Problemas com edição Problemas com logística Nosso DJ Mafa está meio enforcado Ficou um pouco a situação Ele que é o câmera, editor E faz tudo Na verdade a gente só fala Mas não vamos deixar de gravar Mesmo que demore Sempre vai rolar o TV Teóricos Eu queria mandar um abraço Para o meu grande amigo Pangaré Ilustre torcedor do Fluminense Que está jogando nesse exato momento Com o Corinthians e tomara que ganhe Morador lá de Vila Velha A Helsinki Brasileira Grande abraço Brother Sem ter tudo certo De repente estamos lá dia 13 No Moqueca de Rato E o assunto que nós vamos falar hoje Vamos fazer uma análise Do primeiro turno E as nossas perspectivas Para o segundo turno Para o futuro Como a gente está vendo O time atualmente A Sul-Americana A Sul-Americana Que é o caminho mais curto E o time deu uma melhorada Bastante boa Assim Nas últimas rodadas Eu acho que Se jogar com essa vontade Que jogou contra o Corinthians Agora Marcar daquela forma Contra a ponte também É com certeza Eu acho que Tem chance O negócio é que nem todo jogo Parece que os caras jogam Com a mesma vontade Tem jogo que o cara Está correndo de boa E tem jogo Como você diz aqui O cara está correndo De calça desmolhada A cor é amarrada Então Arrastando a bigor Isso aí No primeiro turno Eu acho que O que eu percebi É que o São Paulo Ele tem um elenco De certa forma limitado Se vou pôr no papel É o time titular Ele é um bom time Lógico Ele é competitivo Quando está com vontade E tal Algumas peças Acho que ninguém concorda De repente o Michael Assim competitivo Não é Mas nunca Então Mas quando está com o time O problema é que é o seguinte Está sempre O time titular Não tem competitividade Tem técnica Joga bem Ganha alguns jogos Ganha Ganha Mas quando chega a hora mesmo Para ver se está bom Para fazer um teste Não vai Se a gente pensar no Brasil Aí No Paulista Também Não Olha só Se a gente pensar no De mostrar mesmo Não tem competitividade Nenhuma Se a gente pensar no nosso time De 2005 E por exemplo O time do Corinthians Também agora Que foi campeão da Libertadores E que está jogando bem Por exemplo Você vê que é muito pouco Muda uma peça ou outra E muito raro Que aconteceu uma condição Do Sheik agora Mas isso é raro De acontecer E em 2005 Era a mesma coisa Nosso time Todo mundo sabia Igual o Milton Neves Falam lá Os times dele É Um pouco de Embargo Paulinho Fulano Beltrano Eram sempre os mesmos caras E acabou Entendeu Só que a hora não é O problema é Bicho Lá está igual o INPS Fabrício Esses caras Não saem lá Então Então joga um jogo Fica a quatro sem jogar Joga dois Toma cartão E é geral E o outro é convocado Isso aí dificulta muito O Elton está voltando agora Vai saber se ele vai Seis meses já Quase sem jogar Fabrício veio Aí entrou para jogar Não jogou nada Aí quebrou Foi de novo Então jogou um pouquinho Quebrou Saiu Nossa Teve um jogo Ele é engraçado Teve um jogo Que ele entrou Acho que 15 minutos Aí o Leão trocou Ele saiu E aí Fabrício Como é que está Afermita Nossa Nossa Eu me sinto até Envergonhado Do que eu faço Eu me entendi Aí mostrou os jogos Do jogo Ele Colou assim Na meia lua No meio de campo Ele foi tocar Para o cara Do outro lado Aí tinha o cara Na frente O jogador Ele topei Na cintura do cara Não dá Eu estou envergonhado Do que eu faço Então Mas eu acho Na verdade São Paulo sofre Porque ele não tem Um elenco tão bom E não tem peça De reposição à altura Se você comparar Luiz Fabiano Com o William José Por exemplo Tem um abismo O Saib Showbob Que estava jogando Bem pra caramba Dos melhores jogadores Estava ruim pra caramba Mas quando ele sai Entra o pau e o Miranda Que não jogou É não Que não jogou Mas você vê Como é que está a situação E aí eu acho Que por isso Que o primeiro Primeiro turno Do campeonato Ele foi mais ou menos Isso mesmo Pega os pequenos Timinhos que não gotaram E ganhava E quando pegava Os times que tinham que ganhar Mesmo Na hora que vamos ver Perdia As desoldadas lá Contra o Fluminense E contra o Grêmio Era a hora que era pra Tipo assim Pelo menos assim Empatar Empatava fora Ganhava em casa Em quatro pontos Aí Estava ótimo Mas Quando chega a hora Pra fazer alguma coisa Mesmo e ganhar Não ganho Bom Isso pode estar mudando Pois é Isso pode estar mudando Eu acho que O Ney Frank Também De certa forma Tem que ter tempo Pelo que eu já ouvi falar Assim A diretoria de São Paulo Falou pra ele Mais ou menos assim Ganha a Libertadores Com esse time Não Desculpa Ganha a Sul-Americana Com esse time Se você ganhar a Sul-Americana E ano que vem A gente dá um time Da hora pra você Ir pro Libertadores Isso antes da venda do Lucas Não Acho que Ah não sei dizer Não sei a cronologia Da situação Mas eu acho que Sabe Foi Eu não sei Mas eu Independente Porque agora Tá com dinheiro pra caramba Dá pra comprar os caras Né E eu acho que dá pra Saciar um pouco Esse problema Que a gente teve Porque É muito desfoco É muito negro No INPS Lá né velho Isso que tem comprado Muito errado Né Comprado uns produtos Meio Com a data de validade É meio vencida Já Comprar um Vai pro departamento médico Comprar outro Comprar outro Cliente Falando nisso Eu nem tinha lembrado Dessa situação E o Ganso O que você acha? Não Não acho que tem que vir Não Não acho que tem que vir Porque na verdade O Ganso Ele tá Tá no Santos E assim Ele não vê a hora De sair de lá Entendeu Não vê a hora De sair de lá O que vier Ele vai O time que vier E for contratar Ele vai Porque ele quer se livrar Do Santos Ele não aguenta Acho que não tem Nenhum mais clima Ele e o Santos Acho que não Não tá muito Então O que aparecer Ele vai O Inter Queria também Ele iria Você não acha que é igual Aquela mensagem Que eu te mandei Que o São Paulo Tá dando sorte E o E o Não Como é que O Lauer Esqueci Não Eu lembro da mensagem Não lembro como é Eu falei que o São Paulo Tava dando sorte E o Santos Tava dando mole Porque na verdade A multa do cara É 54 milhões Mas ninguém vai pagar Isso nunca pra ele E o que a gente O que a gente Tava disposto a pagar Nenhum time ia pagar Só que a gente Tava pagando muito dinheiro Por mais um cara Na mesma situação Que a gente ia ter um monte Lá Porque a gente quer negro Pra jogar todo jogo Porque ele é negro Pra jogar um jogo E ficar três fora E tá cheio lá Cheio de craque lá Que joga um jogo Fica um maior tempo fora Joga o outro Fica um maior tempo fora Porra Ou por milhões de motivos Até por convocação Pra seleção Enfim Por um monte de coisa Mas Você tá precisando de um cara Pra chegar Você não acha? Jogar pelo menos 85% dos jogos E aí 54 milhões É fora da realidade Totalmente Claro que não Não vai vender por esse momento E a perspectiva Para o segundo Do turno Então As perspectivas São boas Já visto Os últimos jogos As últimas rodadas Assim Eu acho que O time Deve uma melhorada A ver com um espírito Diferente Principalmente no último jogo Tava com mais garra Mas Parecia que tinha um time E eram jogadores Que tinham ambição Porque Alguns jogos Eu vi Alguns times Que Poxa Tava lá perdendo E tocava de lado Pra um lado Pro outro Não chutava pro gol Ninguém marcava Só assistia Igual o Nifranco falou Porque aquele jogo Contra o Vasco Foi absurdo Assim Da falta de vontade Parece Mas acho que Deu uma melhorada Nessas últimas rodadas E as perspectivas São boas Eu também acho Acho que De repente vai rolar Um bom segundo No turno Sei lá Vamos ver Espero que Deu uma fortalecida No time Que role um entrosamento E que a gente melhore É isso? Com certeza Um abraço Para todo mundo Estou repalando Não Não era você Você Não 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 É você E o assunto Caralho Boa noite pessoal Estamos aqui No Ladeiro do Cego Para mais um TV Teóricos Boa noite pessoal Estamos aqui No Ladeiro do Cego Traeiro